Boa tarde Felipe Gil, gostaria que você pudesse se pronunciar, o que está acontecendo por si, porque a oscilação é muito grande na Copa Santa Catarina, vemos um bom estado pela sequência do jogo no sábado contra o Joinbire, alguns atletas ausentes, e parece que ficou um momento montoado, de sábado até o jogo de quinta-feira, boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. A oscilação a gente sempre contou desde o início, que ia ser normal, onde isso ia acontecer, que a nossa é uma equipe nova, uma equipe joga, e a gente sabia que essa oscilação, principalmente em relação aos resultados, ela ia acabar correndo. E, diante de todos os cenários, a gente acabou perdendo para o Figueirense, que na teoria é um dos favoritos ao que está passando na tarina, fora de casa, mas tivemos uma vitória em casa também, então isso meio que deu uma balanceada em relação ao processo. O contexto geral é o que acontece em praticamente todos os clubes, a gente tem, durante o recorrer do percurso, a gente tem que ir reorganizando, e é isso que a gente está tentando fazer, está tentando organizar, para que a gente consiga chegar cada vez mais forte no estadual do que nem. Sou Hélio Tomos, raqueiro, volantes Garrati, Patrick e Cabeça, nem ficavam no banco ontem contra o Figueirense. O que aconteceu? O Cabeça foi uma opção, eu juro que foi uma opção, está treinando normalmente, os outros três jogadores, três atletas que nós ficávamos conversando. O Sueleton é um atleta que tem um contato finando curto, num prazo curto, até o final de novembro. Nós já conversamos com ele e achamos prudente e melhor para que ele consiga também buscar alguma coisa um pouco mais estável para ele, ele já também, a partir de hoje, não está mais treinando conosco, estamos somente buscando algum acordo para poder finalizar esse contrato. O Garrati é um atleta que tem um contrato longo com o clube, ele também, a partir de hoje, já não treina mais junto com o elenco, já haviam alguns problemas internos que aconteceram. E o Patrick também é um atleta que tem um contrato com o Figueirense, emprestado também, e a gente vai conversar, ele estava no departamento médico, tinha um problema no joelho, até por isso que ele não foi para o jogo, mas a gente também está estudando a possibilidade de ele não permanecer no clube na sequência, até porque é uma atleta também que tem um contrato no final do ano, o mais breve possível. Alguma situação pós-jogo, por discussão dentro do vestiário, mas pudesse, alguma situação que o time e o clube tomasse uma decisão, você acha como essa, liberando os jogadores, que não fazem mais para o tempo, para não eliminar o resto, né? Não, pelo contrário dentro, na verdade, o ambiente tem sido sempre muito favorável, sempre muito bom, mas, como eu falei, é corrigir o curso, e tentar ir atrás de algumas outras opções, fazer com que os atletas também entendam, e que eles consigam buscar algo nas suas carreiras, para que eles possam ter sequência, mas não tem discussão, não tem nada, mas realmente uma correção de curso que a gente está tentando tomar, para que a gente consiga chegar fortalecido como está novo. Mas, no caso do Batem, que vem a ser o titular, o jogador de contexto do Raul, aí, de repente, ele não aparece mais aí no banco. Dizendo ou não, o torcedor, a vez, ficou estranho, né? Achou estranho. Ele teve uma lesão no jogo contra o Figueirense, ele ficou fora, e ficou fora desse jogo, desse último jogo, ele ficou fora por conta dessa lesão, mas aconteceram algumas situações, nós conversamos com ele bastante sobre essa sequência, essa possibilidade de sequência, e a gente acabou não entrando em um acordo, e provavelmente, como eu falei, ele não deve mais finalizar com a passada da Catarina conosco. Essa correção passa, então, pelo Rafael Lima, que é um atleta que o clube buscou para integrar esse elenco, e quem sabe já iniciar uma sequência novamente no clube, onde foi muito bem na Série A? Não, sem dúvida. Eu acho que é a vinda do Rafael agora, né? Um atleta que se apresentou ontem, de pós-jogo, lá no Scarpelli, ele já esteve conosco. É um atleta com uma experiência que a gente não precisa mencionar, um atleta com comando de grupo, com um atleta que tem uma performance e número de jogos muito bons nesses últimos anos, e um atleta que tem identificação com o clube, que tem identificação com a cidade, e a gente achava que precisava de um atleta como ele agora para essa sequência, para tentar reorganizar essa estrutura. O Elisílio vem destacando que a prioridade é o ano que vem, está na Copa Santa Catarina com alguns ajustes, fez um elenco para fazer esses testes. Mesmo assim, vocês esperavam um maior, um melhor rendimento desse elenco? O elenco não encaixou? Está deixando a desejar? Vocês temem a não classificação? A gente, como eu frisei anteriormente, né, Giovanni? A gente esperava uma oscilação do nosso grupo. Eu acho que o único resultado, vamos dizer assim, atípico, que porventura a gente possa ter tido é um empate com o Joinville em casa, que a gente poderia ter ganho, e aí está um pouco melhor na tabela. E quem sabe até uma vitória lá contra o Carlos Renaud, que nós merecíamos na primeira rodada, mas era a estreia, isso aí a gente sabia que ia acontecer. A gente está preparado para tudo, está preparado para uma classificação, que a gente sabe que tem a capacidade para isso, para uma não classificação também. Então a gente precisa, como clube, como clube, como precisa reorganizar todo esse cenário para que a gente consiga entrar forte no estadual, para que a gente consiga ter esse discernimento aí para poder controlar isso da melhor forma possível. Mas a gente ainda crê e tem praticamente certeza que a gente atuando, fazendo um bom segundo tempo, fazendo bons jogos igual ao segundo tempo, ontem contra o Figueirense, que a gente conseguiu controlar melhor o jogo, acho que a gente consegue a classificação, sim. Essa reabilitação passa pelo jogo de domingo, mudanças internas, e buscando também a presença do torcedor e a confiança dele, já que a partida já é domingo contra o líder com 11 horas da manhã. É um jogo que é extremamente importante, eu acho que para todos, em todos os sentidos, como tu frisaste, o Marcílio é o líder da competição, é uma equipe que, querendo ou não, pelos comentários que nós temos, é uma equipe que investiu mesmo, tendo alguns problemas internos, mas teve um investimento em nomes de atletas, né? E a gente precisa, precisa da vitória, precisa do torcedor do nosso lado, precisa que todos tenham esse direcionamento para que a gente consiga essa vitória, e aí os próximos dois jogos a gente tentar buscar a classificação. Só, minha última pergunta em relação ao Rafael Lima, ele veio agora só para a Copa Santa Catarina? Ou ele pode permanecer para a próxima temporada? O Rafael, ele tem um contrato mais longo conosco, nós conversamos com ele, ele tem um contrato mais longo, a ideia é que ele permaneça conosco até o final da Série B. O que foi conversado pós-jogo, você, Raul Cabral, comissão técnica, avaliando esses sete jogos que o clube já fez na competição? Acho que foi basicamente isso que eu frisei, a gente tem oscilado bastante, tem oscilado, tem pecado em algumas situações, a gente tem ideia clara do que nós precisamos melhorar, da onde que a gente precisa ter algumas peças com um pouco mais de, ser um pouco mais incisivo em relação às próximas contratações, principalmente para o estadual, mas a gente tem a clareza do que, da onde estão os erros, do que a gente pode fazer, e o que é onde a gente pode chegar com esse elenco que a gente acabou formando. Legenda Adriana Zanotto